Mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, venha de sois vós entre as mulheres, venha de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, venha de sois vós entre as mulheres, venha de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, venha de sois vós entre as mulheres, venha de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, venha de sois vós entre as mulheres, venha de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, venha de sois vós entre as mulheres, venha de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, venha de sois vós entre as mulheres, venha de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto, vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto, vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Mas agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, que é concedida, sem pecado Progai por nós, pecadores, avós Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Reino da Paz, rogai por nós Ó Santíssima Virgem, esposa do Espírito Santo Nós vos oferecemos este mistério Quando o Espírito Santo desceu sobre vós e sobre os apóstolos Com que os encheu de consolação e alegria Se nós, no mesmo Espírito, saibamos as coisas que são retas, perfeitas e justas Para que, participando dos seus dons, o gozemos na bem-aventurança Amém Quarto mistério Neste mistério contemplamos o grande prazer que a Virgem Maria teve O Senhor, venha a nós, por vós Vós fieis, com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor, amém Primeiro mistério Neste mistério contemplamos a grande alegria que a Virgem Nossa Senhora teve Quando lhe apareceu ressuscitado o seu amado Filho Pai nosso que estás nos céus E graças a Deus do vosso mundo Venha a nós, vosso reino, que seja feita a vossa vontade Assim na terra, como no céu O Pai nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de libertação Mas levá-nos do mal Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Santa Maria, Mãe de Deus, no ar de nós, pecadores Amém Ó Maria, concedida sem pecados, no ar de nós, pecadores Amém Ó Maria, Mãe de Deus, pecadores Amém 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 Obrigado. 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 A gente só se faz com os jantares. Vamos aqui, a gente se faz com a janela. Eu já tenho a mãe, eu já tenho a chamada. A gente, chega aqui. É feita a mesa e eu vou andar. Chega aqui. Calma aí, calma aí. No calmo. Agora é muita estratégia. Ei, gente. Nossa Maria, essa Maria, essa Marisa, que possa cantar? Olha para mim. Essa Marisa, pux. Tem que possa cantar? Para mim. Tem que possa cantar? Legenda Adriana Zanotto